Fala galera do canal, está começando mais um podcast Fala Cristão e hoje nós estamos aqui com ele O Igor, é um prazer Igor ter sua presença aqui, vamos conhecer você e saber o que você faz, qual a sua contribuição para a gente no Fala Cristão, fala para a gente quem é o Igor E aí pessoal, beleza? Muito prazer estar aqui com vocês no canal Fala Cristão, o Diogo é um prazer estar com você Bom, meu nome é Igor, eu sou bacharel em teologia, futuro pastor, batista, eu sou músico e curto muito som também Então, essas três áreas, teologia, música e som, fazem parte da minha vida Bom, Igor, eu vi algumas coisas ali no seu Instagram, vi que você gosta bastante da parte de guitarra Eu particularmente, é meu sonho tocar guitarra, que eu acho que assim, eu até arranho alguma coisa Mas nada assim que, igual você fez lá, tem várias guitarras, que negócio é aquele? Você tem um patrocínio de guitarra, que negócio é aquele? Ó, quem, quem, não, é, veja bem, isso daí o pessoal acha que, eu tenho em casa, gente, eu tenho cinco guitarras em casa Uma tá desativada, que foi a guitarra que minha mãe me deu Eu guardo ela com carinho, porque a lembrança que fica, né, comecei a tocar guitarra quando eu tinha meus 12 anos de idade E o pessoal acha que o fato de ter muita guitarra é dinheiro, não necessariamente Existem guitarras que custam 300 reais e guitarras que custam dezenas de milhares de reais Não é o meu caso, eu tô nas guitarras de 300, de 500 reais ali Mas eu tenho várias guitarras, por quê? Existe uma questão de som timbre Uma guitarra, quando tocada, não tem o mesmo som que a outra E tem um negócio chamado afinação A guitarra é afinada num tom, né E existem músicas que às vezes a gente muda a afinação da guitarra E pra não ter que ficar mudando toda vez a afinação Eu coloco a guitarra em um tom, a outra no outro tom e assim por diante Então eu cresci na igreja, na música, com guitarra e principalmente no rock, no metal Não é metal de trompete não, tá, gente? É metal de banda de rock mesmo, pesada A gente cresceu na igreja Isso aí E assim, eu sou da época, e aí com respeito a todos os diáconos que a gente ama muito Sou daquela época que o diácono vinha, batia com a bíblia na sua cabeça Porque você não podia ouvir rock, porque rock era coisa do capeta E graças a Deus Então o pessoal acha que rock às vezes é coisa do capeta E assim, não Mas graças a Deus que a mentalidade da igreja hoje mudou em relação a isso Ritmo é ritmo, né O que vale é o que tá por trás da música, a letra que é feita e quem faz a música Então pra mim hoje guitarra é uma paixão Levo isso não como profissão, mas como um dia a dia Por isso que eu tenho várias guitarras, por conta dessa questão do som, da afinação E principalmente por causa do rock and roll Eu adoro a Les Paul, cara Eu sou apaixonado, sou louco pra ter uma daquela Nem que seja só pra colocar assim, do lado assim Mas não é só pra colocar do lado, porque eu quero tocar É bonita, é bonita, né? Mas ela é linda, cara, eu sou apaixonado por aquela Eu tive uma oportunidade, comprei de um professor meu, inclusive de guitarra Aldi Alexandre, que é um pastor, super gente boa E deu uma oportunidade, eu comprei assim, um som maravilhoso Quem gosta de músicas de blues, jazz, com som um pouco mais fechado Até mesmo também, rock também, no estilo mais pesado Eles pôr uma ótima guitarra pra isso Nossa, eu, na hora que eu vi aquela guitarra Na verdade, eu tive uma época que eu tava ouro pra comprar Aí, tava até com um certo dinheiro pra comprar e tal E aí, eu fui pesquisando porque A gente olha esses vídeos na internet, esses tutoriais E você fala assim, ah, qual guitarra que é que você Eu perguntei, eu queria saber, né? Qual guitarra, queria tocar e tal Aí, o cara, pô, você tem que ver o que você, o que você mais escuta Ou o que você quer tocar, na verdade, né? Pra você saber o que eles usam, né? No vídeo ali, ah, música, ou o chip Qual guitarra que eles mais usam Uma coisa assim, pra depois você ir lá e comprar a guitarra Dentro daquilo que você, normalmente, vai tocar, né? Mas, é uma possibilidade É, porque, tipo assim, isso que você falou agora De, ah, cada guitarra com uma afinação Isso aí, pra quem tá começando, é assim, é difícil Mas, como eu vi, assim, que o básico, né? O top violão e tal, então, já sei o que os acordes, né? Mais ou menos ali, pô, tentar dar uma migrada Pelo menos pra uma guitarra base E aí, eu fui pesquisar Mas, começa por aí mesmo? Eu fui no caminho certo ou o pessoal que quer começar agora? Boa, boa pergunta Quando eu comecei, eu fui com a minha mãe Uma loja de instrumentos musicais E eu comprei o que o vendedor me indicou Então, eu penso que, nas lojas que você vai Os vendedores são uma opção que pode te ajudar Mas, eu acho que quem não toca A primeira coisa a se fazer é procurar alguém Que tenha um conhecimento pra ajudar a comprar Às vezes, eu conheço algumas pessoas que falam Eu quero comprar uma guitarra Alguma mãe, algum pai quer dar a guitarra pro filho Eu falo, não, te ajudo Eu vou com você se for necessário Mas, não compre sozinho Porque, tem aquela coisa, né? Eu não sei o que o vendedor do lado de lá vai querer me vender Eu não sei se a guitarra é boa E o ideal, quem já toca Eu sempre recomendo Você toca? Toco Então, vá lá Pegue a guitarra Toque nela Veja se é confortável pra você A gente sabe que Instrumento musical em lojas Às vezes, pode ter vários meses ou anos Que tá ali E todo um instrumento tem que estar bem regulado Isso é uma questão também muito importante A pessoa compra o instrumento E, às vezes, só comprou ou quer tocar Não, às vezes, você precisa comprar Comprar as cordinhas novas Levar em um luthier Que é o, vamos chamar assim Um especialista capaz de mexer naquele instrumento E tem condição de deixar ela inteirinha pra você Mas, o primeiro passo é Se você toca, vai lá, sinta a guitarra Se você toca já há muito tempo Que acaba sendo o meu caso Eu toco desde os 12 anos Vai fazer aí 20 anos Então, eu consigo hoje, por exemplo Pelo site, às vezes, identificar uma marca E saber que aquela marca é boa E eu posso comprar aquela ali Que mesmo que tenha algum probleminha O luthier consegue resolver Mas a pessoa que não conhece Não sabe tocar ainda Chame alguém pra vir junto E se eu toco um pouquinho Mas tenho dúvidas Vai lá, experimenta Eu gostei dessa guitarra Macia Então, essa que eu vou comprar Porque marca hoje A marca é um valor Sim Então, querendo ou não A marca é um dinheiro Então, por exemplo A Lespo que eu tenho Que você comentou É de uma marca Muito conhecida Perdão Mas não muito valorizada Entendi Eu paguei nela 400 reais Aí você perguntou Eu venderia ela Não sei Porque eu gostei tanto da guitarra Que eu criei um valor emocional nela Sentimental Então, foram 400 reais E que da mesma marca Em outras guitarras de valor 5, 10, 15, 20 mil Eu não to dizendo que a minha guitarra É melhor que a outras Mas assim Eu talvez não trocaria Entendi Ficaria com ela mesmo Por causa de 400 reais Que eu investi E alguns vão dizer Pô, você pegou essa guitarra Dessa marca? Aí eu vou dizer Não, claro Porque eu toquei Eu só comprei Porque ele me dava aula Com essa guitarra E eu tocava com ela Falei Que guitarra gostosa Boa de tocar Ele me fez uma proposta Aceitei Então, acho que o caminho é esse Pedir apoio Pedir ajuda E... Ou se você sabe Vai Com vontade Que você vai conseguir algo bom Eu falei sobre a questão do warship Aí você falou do metal Você mudou de ideia Foi pro warship E o que você fez? É assim Foi a sua linha aí Eu comecei com o baterista do Katz Barner Uma vez Numa entrevista que eu fiz com ele Via Instagram O Marcelo também Até o companheiro do nosso Marcelo Bedrock aqui E aí ele falou que Hoje menos é mais Né? Aí eu não sei se pro metal Isso continua Segue ao mesmo princípio Mas Primeiro me fala aí Se você se rendeu ao warship Sim Olha Eu não me rendi Assim O que eu aprendo? Eu aprendi que Existe um momento certo Pra música certa No lugar certo Então, por exemplo Eu faço parte da igreja batista E eu Até por ser formado em teologia Ter o futuro no ministério pastoral Eu penso biblicamente Que o conceito de igreja Envolve corpo Envolve mais de uma pessoa Então eu acho interessante Quando as músicas cantadas São músicas que envolvem um plural Então, por exemplo Faz sentido eu pegar uma guitarra Sentar a distorção Pra tocar um metal No meio de um culto Com irmãos mais idosos Com pessoas mais adultas Alguns jovens Não faz muito sentido Algumas igrejas Em outros estados Têm essa ideia De um A igreja com foco no rock Aí você pode tocar à vontade Porque o pessoal que está ali Entende a mesma visão Então, na igreja hoje A gente tem músicas Com um estilo Um pouco mais pesado De vez em quando Igual, por exemplo Esse mês na igreja Nas igrejas batistas Algumas Fazem o mês da juventude Em agosto Outras fazem em julho Que é o caso da nossa igreja Então, os louvores São mais o que? Músicas mais pesadas De praça Mas, é isso aí Mas no meio Tinha uma musiquinha ali Olha lá O Orchip Então, assim Eu acho que é um estilo Eu aprendi que o Orchip Virou um estilo musical O pessoal zoa Em cima disso O pessoal que gosta O pessoal que gosta De rock De som pesado O pessoal zoa Em cima disso E eu, assim Respeito Eu acho que Eu toco Porque precisa Agora se você perguntar Você toca ali em casa O Orchip No prazer Como eu faço um solo Não Apesar de que é interessante Assim Como eu trato o Orchip Como um estilo Então A forma como é tocado Normalmente o Orchip Usa muito As três primeiras cordas De baixo pra cima As quatro De baixo pra cima Da guitarra Então Alguns Riffs Que são feitos Você pode aprender Muita coisa ali Por isso que eu acho Em tudo você consegue Absorver algumas coisas Interessantes Eu acho que o caminho Não é criticar Não é falar mal Não Acho que tem um momento certo Pra cada situação Entendeu? Ah, entendi Eu 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 Quando eu conversava Com Com o Matrisa lá Do Cates Bar E também Toda vez que uma pessoa Migra De um De um Desses dois Há uns dois povos Praticamente Há dois povos Metal O Orchip É dois povos Muito distantes Aí quando eu Eu vejo Eu sempre faço A mesma A mesma pergunta A mesma piada Porque Eu vejo Que é Muito distinto Não sei Quando eu vejo Alguém Tocando Naquela agitação Toda Geralmente Quem toca Muito agitado Pra tocar Mais lento Sempre é mais complicado E te ver Isso É uma dificuldade Muito grande Nos bateristas Bateristas É que toca Muito agitado A não ser o cara Já Assim Meio que já Profissional Aí beleza Qualquer coisa Que der pra ele Ele vai se lanchar Mas quem está Mais aprendendo Assim Ou a pessoa Toca Bem mais rápido Leva Tenha levado Mais rápido Mais fácil Ou quando é Mais lento Ele tira melhor Mas é interessante Eu por exemplo Na igreja E esse não Até hoje Não é verdade Por eu gostar Muito do estilo Rock Por eu gostar Do solo De guitarra Existe uma frase Chamada Fritador É quando você Pega a batatinha Frita Põe no óleo E frita Então a gente Usa esse termo Fritador Pra algumas frases De guitarra Que o cara Quer tocar rápido Entendeu E eu tenho Essa mania De fritar Então O que eu fazia Às vezes De vez em quando Melhorei muito Mas fazia muito Eu queria colocar Uma ideia Uma ideia Criada Numa música Que não tinha Nada a ver Aí eu acho Que talvez Vai muito disso O baterista Que toca ali A gente chama De power metal Mas você Esse negócio Do guitarrista É não É o guitarrista Ele é 100% É discriminado É o guitarrista É chamado De um cara Que toca alto Que ninguém ouve Quer tocar sozinho A gente entende A gente aceita Então eu Tá trabalhando Pro sonoplast É porque O pessoal Configura o som De uma forma Ele vai Que aumentar o pedal Pra ficar mais alto Mas faz Agora sim O baterista Que toca Por exemplo Power metal É um estilo De rock Onde o pedal duplo Fica Tutupá Tutupá Então você É muito rápido E pode ser Que as vezes O baterista No worship Vai querer fazer Uma virada No meio No meio de uma música Lenta Onde coloca Pedal duplo Um monte de tom Pode ser que encaixe Pode Pode ser que não Então a gente Acho que a gente Quer aprender Aquilo ali E a melhor forma De aprender Seria praticando Em casa Como a gente Não pratica Isso tudo Da forma correta A gente quer fazer como? Na hora do louvor Aí vai fazer Ou na hora do ensaio Do louvor Vou botar uma frase Daquilo Aí você tem Que pedir com cuidado Não faz isso hoje não Vamos fazer diferente Até aí eu mesmo Me cobro Para poder não parecer Muito exagerado E colocar coisas Que não tem nada a ver Entendeu? Mas assim A gente vai aprendendo Cada dia Se policiano Hoje não tem Nada fritadinha Só música lentinha Tá bom Vambora Eu Quando eu vejo A questão do louvor Eu brinco muito Porque eu já vi Diversas situações Tem situações Mais solicitadas Assim Tem umas histórias Que eu lembro Que teve pessoas Que ficavam no louvor Ali Aí cantavam com a gente E a aula daqui a pouco Sumia da igreja Uma vez Uma menina Ela subiu dois meses Da igreja Quando ela voltou Ela chegou Já veio Já pegou o microfone Já ia cantar E pô Ah, o que está acontecendo aqui? Aí o líder do louvor Chegou para ela O tal Falou Falando Estou te entendendo O que aconteceu? Você sumiu Agora você apareceu Não, não Estou voltando Estou bem Estou tranquilo Mas você não deu notícia Você não mandou mensagem Você não falou nada Você sumiu E agora Você voltou não Infelizmente Vai tentar Uma data aí Vamos ficar Enfim Isso acontece o tempo todo Nas igrejas O louvor É um negócio Assim que eu falo Que Se alguém Dentro Não Não está em concordância Naquela fluidez É um grupo Se uma Vamos colocar assim Um exemplo Você tem uma maçã Podrezinha ali Replete em todo o grupo Você vê isso também Uma dificuldade Como é que vocês fazem lá A questão da De se consagrar Eu tenho Eu tenho uma Eu tenho algumas visões Sobre isso Eu vou de cima para baixo É Eu concordo Que No meio Da música Exista Algumas atitudes Para algumas pessoas Pecaminosas Que parece que isso acontece No meio da música Parece Aí que tal As visões Vou te fazer um Vou levantar uma situação aqui Você conhece Algum ministério Dentro da igreja Que tenha Que tenha mais pessoas Do que a música Normalmente Normalmente Não Você pode ver Vamos pegar assim Uma revisão geral Ministério Diaconal Algumas igrejas Podem ter às vezes Ali 10 diáconos 20 Quanto maior a igreja Mais diáconos Mas também Quanto maior a igreja Maior o número De equipes ministeriais De música Sim Vamos pegar Ministério de introdução Ministério infantil Então Se você parar para pensar O ministério de música Ele é sempre maior Então eu vejo muito isso Primeiro Pelo fato de ele ser maior É evidente Que o maior Vai aparecer mais coisas Sim Então eu vejo Por um lado Aí Trazendo um pensamento Existe um preconceito Preconceito Não é necessariamente Algo errado É uma visão Existe um preconceito De que Parece que o pessoal Da música Precisa se consagrar mais Sim E aí eu fico pensando Será que a música Tem que se consagrar mais Ou é porque Tem mais pessoas Eles estão lá na frente Quem vê Vê lá na frente Então Eu enxergo muito isso Eu acho que A visão de santidade Que Deus traz na Bíblia De Romanos 12 Um principalmente Dois De não me conformar Com o mundo De eu Transformar a forma Como eu penso É para todos Agora O que é interessantíssimo Aí sim Quem está Numa posição De visibilidade Tem que tomar cuidado Por quê? O escândalo Aí eu concordo Plenamente Da pessoa Que ela Faz parte da igreja Decidiu se afastar Por um tempo Não importa o motivo Já quer voltar Não, peraí, calma aí Calma aí O que aconteceu? Está tudo bem com você? Não, eu me afastei por um tempo Porque precisei Estar um tempo com Deus Não sei Mas eu vejo muito isso Existem pessoas Que só querem Estar lá na frente Isso aí Infelizmente É um grande problema Existem pessoas Que respeitam A disciplina E falam Não, eu entendo Eu preciso Conversar com o pastor Preciso Conversar com a minha liderança Preciso me acertar Mas também Por outro lado Eu vejo uma cobrança Muito grande Diante da música Sendo que na verdade Essa cobrança Devia ser com todos Entendeu? Então eu penso assim Qual a pregação Que deve ser Para a nossa vida Todos nós Nos consagrarmos a Deus E aí como a música Acaba sendo mais visível Então a gente precisa Ter uma atenção maior Em relação a isso Mas Eu deixo claro aqui Registrado Penso que a disciplina É algo bíblico Isso é importante Mas Sendo feita De forma correta Sim Então assim A gente quer disciplinar Ótimo Vamos disciplinar Mas por que não disciplinar Discipulando? Entendi Então por exemplo Se a gente É aí que O negócio vai abrindo Vai abrindo Vai abrindo O negócio vai abrindo Quando a gente entende Que A Bíblia fala Se você pedir perdão a Deus Ele te perdoa Não está perdoado Só que aí eu entendo Claramente Que é o escândalo Poxa A pessoa que não conhece a Deus Que é o vizinho da igreja Ou que está vendo Na transmissão Uai Aquela pessoa ali Que ficou sabendo Que fez aquilo Aquilo aqui Então às vezes O tempo É importante Não necessariamente Para fazer a pessoa Se consertar Mas para poder A gente conseguir Encaixar as coisas No lugar Mostrar para as pessoas Que estão de fora Que eu falo Ele voltou Ele se consertou Ele acertou Isso É isso aí E agora assim E também claro Quando eu falo Discipulado Junto com a disciplina As pessoas Só querem excluir Entendeu? Esse é o problema E aí por isso Que hoje se gera Um movimento Para a sociedade De inclusão Porque em vez Da igreja trabalhar Não a inclusão Mas trabalhar a disciplina De uma forma Inclusiva Ou seja Você Você não concorda Com o pecado da pessoa A Bíblia fala Que é errado Você fala Não é bom Que você continue tocando Explica o porquê Porque as pessoas Vão te ver Todo mundo ficou sabendo O que você fez E a pessoa Vamos trabalhar junto Por algumas semanas Alguns meses Vamos E você vai atrás Da pessoa Faz um trabalho Com ela Naquela área Que ela falhou E você constrói Um relacionamento Discipulador Sim Então assim Se você trabalha A visão Da disciplina Junto com o discipulado Agora Tem outro detalhe também Ah eu pequei Ninguém sabe Ah se ninguém sabe Pede perdão a Deus Não vou entrar em detalhes Do que Mas assim Se você entende Que aquilo foi falho Agora se você quiser Conversar com o pastor Sobre isso Se prepare Para as consequências Porque pode ser Que existem pastores E pastores Não é bom ou ruim Não Tem um pastor Que tem a visão De que Você fez isso Banco Está na igreja Tem que respeitar E tem outro pastor Que fala Você se arrependeu Sim Meu filho vai embora Vai com Deus Vai tocar Então acho que vai Vai muito Da onde você está Da visão de fé Que você está E assim por diante Falei demais Não O bom é quando A pessoa entra mesmo No tema Fala realmente Sobre É bom que Abre uma visão Abre uma visão É uma pergunta Simples Mas assim Vai abrangendo Da medida Que você vai Falando E você falando É uma coisa Que é interessante Porque assim Eu acho que até É uma demonstração De amor Você cuidar Você acertar Eu vejo muito isso Como Jesus Tratava os discípulos Pedro principalmente O cabeça dessas coisas De falar Já o que vem na mente Como já falaram E aí Jesus fala Para trás de mim Sapanais Calma aí Vamos consertar Vamos te explicar O que é isso E a mesma coisa Quando vem Nicodemos O mestre da lei Vem falar com ele É isso Isso Me explica Me explica Nascer com o outro Qual o que? Vou te explicar Calma aí Então assim Não é chamar A sua atenção Porque antes de falar Com Nicodemos De ocupou tudo Lá dentro do tempo Não é só de ocupar Se você quer aprender Vem cá Vou te explicar Como que é Acho que Isso Esqueceria o discipulado Que você fala Eu acho que assim O discipulado É Meu pastor Usa o termo Pastor Manu Um abraço É isso aí Pastor Manu É presidente Da ordem de pastores Do Espírito Santo Então assim É uma pessoa Com muito conhecimento Muito Uma pessoa assim Muito inteligente E vai abençoar Muito vocês Pastor Manu Usou uma palavra Fantástica O que é Discipulado Ele ficou em cima Da escada Discipulado É descer pro lado Descer pro lado E faz sentido Então Quando você entende Que o discipulado É estar junto E aí Cara É tempo É tempo E é tempo Então Quem discipula De fato A pessoa Investe tempo E aí O investir tempo Pra algumas pessoas É perder E pode ser que seja Porque você vai perder Um tempo com a sua família Às vezes Você vai perder um tempo Com os seus amigos Com as suas coisas Que você quer fazer Então Eu acho que Jesus Até deixou um exemplo Em Lucas Falando que Quem quiser ser meu discípulo Não é uma tarefa fácil Nem todos vão conseguir Às vezes ser discípulos De fato De Jesus Entendeu? E até é difícil entender Peraí Eu discípulo Eu sou convertido Mas não sou discípulo Jesus parece que dá Uma visão diferente Como se há aqueles Que são convertidos Mas parece que também Existe um grupo discípulo Que vai seguir De forma diferente Eu não entendo Como é que isso funciona Deus tem Algumas coisas Não são claras Entendendo a Bíblia É isso aí Mas assim Essa é a visão Eu gravei isso pra mim Descer pro lado É o de ser pro lado Eu vou pro lado da pessoa Aí consegue Explicar um pouco melhor É como a gente Na psicologia Na pediatria Eu acho que fala sobre isso Que é Quando você vai Conversar com a criança Fica na mesma estatura dela Fica de joelhos, né? Fica de joelhos e tal Porque aí você está Na mesma altura Você consegue Mostrar que você Respeita ela Que está na mesma altura Ela vai compreender E nem sempre Precisa falar assim Oh, minha filha Aquela vozinha Mais infantil Você falando Na sua voz normal Ela consegue entender Porque ela entende Que é respeito Eu vivo Eu vejo algumas Algumas ações Que transformam Transformam pessoas A gente Quando a gente tem Algumas atitudes Principalmente Dentro dessa questão Discipular E também puxar Igual o que você Igual o que você estava usando Que aqueles tênis Meio de skatista Que eu estava usando Na época Estava nessa época Meio rebelde Aí eu coloquei Um tênis desse Ela gostou muito Aí pediu Para comprar o tênis Igual a gente está lá A gente vê que ali A gente não percebe Mas Você acredita Nesse também Nesse discipulado Via exemplo De você estar Ali na frente Que você Está talvez Construindo uma imagem De pessoa que Cuida Que zela Pela igreja Que trabalha Para que Tudo aquilo ali Funcione Você acredita Nesse discipulado Também pelo exemplo Com certeza Paulo Lá em Primeiros Coríntios 8 Que é Inclusive A mesma ideia Usada em Romanos 14 Vai falar sobre Algumas pessoas Que questionaram Com Paulo Que existiam Outras pessoas Comendo da carne Que foi sacrificada A ídolos E é muito interessante Porque Paulo Ele vai Ele vai Analisar o assunto E vai dizer Olha Problema nenhum tem Mas ó Vocês que estão Comendo dessa carne Tomem cuidado Com aqueles que são Mais fracos na fé Ou seja Paulo está preocupado Com o exemplo Que aquelas pessoas Dariam diante Da vida delas Então Se eu não me engano Foi Ah Agora eu esqueci Eu esqueci Isso foi Agostinho Não Não é um versículo Bíblico não Eu vou lembrar Mas a pessoa A pessoa disse o seguinte Pregue o evangelho Se for necessário Use palavras Então tem Eu estou com Santo Agostinho na cabeça Mas não foi Agostinho Que falou isso não É Francisco de Assis Que falou Então assim Isso é maravilhoso Porque a gente Precisa Falar Para pregar o evangelho Precisa A palavra de Deus Fala que A fé vem pelo ouvir E ouvir a palavra de Deus Tem que ouvir Mas tem coisas na vida Que o seu exemplo A forma como você Reade diante de algumas coisas Por isso que A rede social É um perigo Para isso Sim Vê só A gente está aqui Num canal Falando Da igreja De Deus De Bíblia De muitas coisas Sendo bênção Para muitas vidas Sim Mas existem Algumas redes sociais Até mesmo Essa rede social Que é o Youtube Por exemplo Que a pessoa pode Às vezes Começar uma discussão Política Religiosa E a pessoa Está tão preocupada Em expressar O que ela pensa Tão Que ela esquece O que ela é antes Pô Se eu sou convertido No Senhor Eu preciso zelar Pela forma como eu falo Como eu penso E são poucas pessoas Que estão dispostas A abrir mão E Timóteo vai falar Sobre isso Paulo vai orientar Timóteo Ó, evite Você que vai ser Pastor Timóteo Evite vãs Discussões Coisas que não levam A lugar nenhum Então eu vejo Que tem pessoas Que infelizmente Pecam Pelo mau exemplo E como é que eu posso Tentar discipular alguém Se Eu vou dar um exemplo Bem assim Bem real Eu quero discipular O meu colega No futebol E aí Mas no futebol Eu falo palavrão Eu brigo à toa A pessoa vai me falar Assim Ué Ela pode até querer Ser discipulada Para você Mas o que ela vai aprender Se a sua vida Não é exemplo Eu acho que É mais ou menos Por aí Eu sempre falo assim Que A gente tem vários vídeos Aqui no canal A gente até Deu uma paradinha Porque a gente está Com bastante demanda Para fazer E é Para gravar É bem complicado Mas tem um desses vídeos aí Que eu falei exatamente Sobre a questão De você fazer Ser cristão No dia a dia Não adianta Você ser cristão Só dentro da igreja Ah lá dentro da igreja Eu limpo Eu abro Fecho Tem uma época Que horas Praticamente isso Fazer isso tudo Aí você canta Você toca Você Tem alguma coisa Uma luz Que queimou Alguma coisa Você troca Você sobe Andando E desce Andando Faz tudo Mas Quando você vai Para o trabalho Lá você Não é cristão Ah você Na sua família Você não é exemplo De nada Ah você não dá Exemplo nenhum Então assim Fica meio Que sem sentido Porque Até A gente falava Eu falei Com a Priscilas Um outro bate-papo Conversando com alguém Sobre a palavra Eclésia Chamados para fora As pessoas estão Tão apegadas Às vezes Em viver O cristianismo Dentro da igreja E esquece Que você É uma igreja O que a Bíblia diz Nós somos um corpo Vivo Igreja Por onde a gente Quer que Por onde a gente Vai E as pessoas Esquecem disso Eu vejo Que talvez Tenha uma Falha Aí Nessa Nessa Conduta E as pessoas Têm vivido mais Para a igreja Em si Quatro países E para fora Você vê Dessa forma Também Como é que você Tem visto isso Sim Até porque a Bíblia Fala sobre isso Mateus 24 No fim Existe um processo Muito discutido Eu não estou aqui Para entrar em detalhes Como é que funciona isso Porque é o segundo debate É Mas assim Dentro do processo Escatológico Existe uma concordância De todos Nós estamos Nos princípios Das dores E dentro desse Desse processo Nesse Nesse princípio Das dores Você tem A visão Do que é justamente Apostasia Da fé Pessoas que Não querem saber De Jesus E ao mesmo tempo Dentro da igreja Dentro da Comunidade de fé Falsos profetas Então se isso Faz parte Daquilo que A própria Bíblia Fala Do que vai acontecer O que tem na igreja Hoje O que tem Perdão O que existem Hoje Em algumas igrejas Necessidade De pedir dinheiro Não necessidade De discipulado A falta Da pregação Do evangelho De Cristo Inclusive Jesus mesmo Falou E por se multiplicar A iniquidade O amor de muitos Esfriará Então assim Eu penso Que A igreja A gente aprende Que existe a igreja Organismo E a igreja Instituição O organismo É aquela Comunidade De Cristo Aqueles que vão ser salvos Talvez hoje Até uma terceira Um mercado É Eu digo assim Até mesmo Eu nem considero O mercado Porque eu não chamo de igreja Entendeu? É mais ou menos Essa visão Então Dentro desse Contexto Comunidade Do organismo Ou seja Aqueles que creem em Jesus Não vai haver Corrompimento Não vai haver Nada que Desvie Essa igreja Porque ela foi escolhida Por Deus Agora Igreja Eu posso abrir uma igreja Se eu quiser Não quer dizer Que aquilo ali Seja uma igreja De Cristo Então eu penso Assim A igreja de Cristo De fato Aí que é o problema Ela é Uma igreja Batista Uma presbiteriana Uma assembleia de Deus Ou a católica Não Não penso Não penso dessa forma Penso que Deus Pela sua sabedoria E a sua misericórdia Permitiu que houvessem Várias instituições E não necessariamente A instituição Significa Que é uma igreja de Deus Agora Claro Existem alguns fatores Que você precisa levar Em consideração A historicidade da igreja Da onde surgiu a igreja Se a igreja tem um dono Ou se é um grupo de pessoas Ou seja Se é um colegiado O que traz segurança Para não ter interesse pessoal Mas O que de fato move O que é a igreja de Cristo São aqueles que creem em Jesus Então se é Se é um grupo de pessoas Dois ou mais reunidos Se é o corpo Na casa do irmão Numa vendinha Como a gente chama Ou num espaço maior Estão donando a Deus Amém Ali a igreja Agora De fato Infelizmente O que a gente vê aí De falsos profetas E igrejas que só querem Deturpar O bolso dos fiéis Eu acho que assim O que eu fico às vezes Sem entender E aí Não é uma crise Mas assim É difícil Porque essa pessoa Continua indo lá Então De duas uma Ou está acontecendo A fé dela está sendo tão grande Que ela está conseguindo É a fé dela É se crer sem duvidade Às vezes Não vai conseguir alcançar aquilo Por causa da fé Não Vai saber O que está se movendo por trás Vai saber Ou Ou a pessoa Olha para aquilo Como um amuleto E ela ainda crê Tipo Ela não recebeu o que ela quer Mas ela está ali há cinco anos Não Eu vou receber Está lá Colocando todo o salário dela Sabe A gente não está aqui para julgar É uma questão até De história da igreja Acho que já vem passando De pai para filho Pode ser Talvez É um jeito de Barganhar com Deus Sim Não é Não educa Não Eu entendo Não tem isso que dizer A igreja não educa de forma correta Nem o pai educa de forma correta Aí fica difícil Agora Veja bem Eu não estou aqui para criticar Se a mãe, o pai, o filho Quer pegar todo o salário E colocar na igreja A oferta tem que ser do coração Sim Agora Que existe uma manipulação Isso infelizmente De algumas igrejas Isso é absurdo Então assim O que a gente faz diante disso? A igreja prega a bíblia? Confira Lembra dos belianos lá de Atos? Sabe O problema é que as pessoas Às vezes As pessoas às vezes Não têm um conhecimento bíblico Não estudam a bíblia E por isso é enganado Entendeu? Por isso que Se eu puder Eu vou falar agora Daquilo que eu sigo Eu sou de uma igreja batista A igreja batista Da convenção batista brasileira A famosa igreja tradicional A igreja histórica Garanto para você Uma igreja batista É uma igreja bíblica Sim Então eu recomendo as pessoas Irem à igreja batista Eu não sei a outra Entendeu? Então eu posso dizer Daquilo que eu creio Então procure uma igreja Que seja bíblica E garanto que Essa igreja Se continuar Seguindo o que a bíblia diz Vai ser uma igreja Bem abençoada Agora Como a igreja é composta De pessoas Pode acontecer Que haja Um desvio? Pode Sim Aí que a gente precisa O que? Vigiar Acho que o vigiar De Jesus ali Não é só para Para o pecado Especificamente Entendeu? Mas é Outras coisas também Você acha que seria Essa importância De fazer um curso Teológico Bíblico Para entender mais a bíblia Para conseguir discernir Esses profetas reais De hoje em dia Ou os falsos profetas Você conhecendo mais a bíblia Será que facilita isso? Na minha percepção Eu vejo que Foi uma das coisas Que me moveu A fazer o bacharel Sim Não sei o seu caso Mas o professor Quando chega na primeira aula Ele pergunta Por que você veio Fazer Baixarel em Teologia Qual que é O seu intuito em fazer Aí eu falaria Quase metade da sala Falei Eu quero ser pastor E vem aquela Minha ideia De que todo mundo tem Vamos fazer Teologia Para ser pastor Mas assim Eu sempre quis Estudar Teologia Porque eu não queria Que as pessoas Vamos colocassem A linguagem Entre LH Me passasse a pena Eu queria muito Entender Para que quando a pessoa Me falasse Eu realmente soubesse De onde ela está Tirando aquilo ali Se é bíblico Se não é Se é uma ideia Da cabeça dela Então Você vê que A importância De estudar É nesse intuito Ou é mesmo Mais para vocação mesmo Os três Os três Porque assim A questão Não é O ser importante Pensa mais ou menos Assim Eu posso Por exemplo Eu gosto muito De som Som Mesa de som Tudo Vamos chegar nisso aí Porque essa é a parte Final Eu gosto Dois apaixonados Eu gosto muito De música Son Teologia Se juntar Os três Eu até digo Que o som Está na música Então eu tenho Dois caminhos Três Eu posso não fazer nada E viver com o que eu tenho De conhecimento hoje Que alguém me ensinou Segundo Eu posso Fazer Entrar no YouTube E já ter mais ou menos Uma ideia do que eu quero E me aprofundar Naquilo ali Ou eu posso fazer um curso Pagar para aquilo ali Ou às vezes de graça Depender Onde você vai estudar As duas possibilidades São boas Uma não é Ficar só com conhecimento Para mim E não querer crescer Eu acho que esse não é o caminho A gente tem que crescer a cada dia Então eu penso assim Se a pessoa Eu, no caso Igor Eu tenho um chamado Então na igreja batista E em outras igrejas Eu preciso ter o curso de teologia Para ser um pastor Então eu faço teologia No meu caso eu fiz direto Para o centro teológico batista Do Espírito Santo Poderia fazer na unida Em outro Poderia Sem problema nenhum Aceita Aceita Até porque existe um concílio Então para eu poder ser pastor Eu vou passar por um exame Oral Com um monte de pastores Que vão fazer perguntas Teológicas Então assim Não tem como Passar a perna Então Antigamente a igreja Era muito mais rígida Tinha que ser formado Um centro teológico batista Da convenção batista brasileira Hoje está um pouco diferente Porque o concílio ali Faz uma lapidação Mas Aonde eu quero chegar Eu tenho um chamado Então para ser pastor Na igreja de batista Eu fiz o teologia E pretendo Se Deus assim quiser Fazer o concílio Para ser pastor Eu poderia Simplesmente Se não fosse Da igreja de batista Fazer Outro curso de teologia Ou não fazer Como algumas igrejas aceitam O que importa É estudar a palavra de Deus Se para você Você me conta Eu só vou conseguir Ter força Talvez para Ir além Se eu fizer um curso Ok Eu só não acho Assim interessante É interessante a pessoa Pensar que só vai aprender De Deus se fizer teologia Entendi Porque meu amigo Ela pode muito bem em casa Abrir a bíblia Ler E aí Algumas questões Mais complicadas Ela pode pedir ajuda Ao seu pastor O pastor pode indicar Um livro para ler Pode dar uma explicação De algumas palavras No original E assim por diante Então eu penso que A questão não é a importância Acho que vai do entendimento De cada um Mas claro Conhecimento nunca é demais Então quero fazer Tem tempo Tem como se organizar Para poder estudar Tem Então faça Agora lembra que vai ter Prova Trabalho para fazer TCC Então assim A demanda é muito maior Tem que ler bastante Tem um bom filósofo Essa galera aí É legal Então tem como Ser isso aí Sem ler Demais Eu falo em ler Eu lembrei aqui Você falando Sobre um livro Que eu li Que a gente chama até Livro de bolsa Que vê esses filhos Assim que você lê Ele tapa Questão de horas Você lê E ele se chamava Eu tenho chamado E é do Mohamed Que conta a história Do Mohamed Que é um muçulmano Que ele se converteu Apenas lendo a Bíblia E a ideia do livro Vou dar um spoiler aqui É contar a história Do Mohamed Pela perspectiva dele De ele era um muçulmano Que ele estava se preparando Para tentar evangelizar cristãos Ganhar cristãos para Sim O universo O universo E aí Ele tentando Estudando a Bíblia Para confrontar Os cristãos Quando ele chegou nos evangelhos Foi onde ele se converteu Interessante E conta várias outras coisas Conta também Que depois que ele se tornou cristão A esposa dele Sofreu uma pressão muito grande Porque quem é muçulmano Deixar Ele foi jogado para fora Um belíssimo livro Foi jogado para fora de casa Não aceitável mais A família dele Excluiu ele E tem vários desdobramentos Ali dentro daquele livro Mas Essa ideia De ter um chamado E Eu gosto Nem sempre Só Buscar a teologia Por si só Só porque você já cresceu No artesão O crente Gabriela A pessoa de Gabriela Eu cresci assim Eu nasci assim Gabriela Mas Talvez Procurar também A questão bíblica Para ter um entendimento Só por si só E talvez também Que o outro lado Não sei se você vai Comporar com muito bem Tem a parte Que por exemplo Eu sempre cito Conversas informais Acho que no vídeo Eu nunca falei O Jô Soares O Jô Soares Ele já leu a vida Mais de cinco vezes Um exemplo É cristão Ele não se denomina É cristão Então Às vezes Também Lê Sem chamar o Espírito Santo É É importante a gente Entender Que do Espírito Santo É a responsabilidade Vou dizer função Do convencimento Do pecado Da justiça Do juízo Então Certamente o Mohamed Aí para você ver Não teve um pastor Pregando para ele Não teve Mas por que? O pastor quando prega Prega do que? Da Bíblia E a gente entende Timóteo vai dizer isso Que toda escritura É inspirada Então os homens Que escreveram Da parte de Deus Primeiro Pedro Acho que um ou dois Vai dizer Vai usar uma expressão Muito legal Que é os homens Foram empurrados Pelo Espírito Santo A ideia é essa Então os homens Foram levados Ao Espírito Santo Para inspirar Aquela palavra Então a palavra É inspirada A Bíblia é inspirada Ela é a palavra de Deus Então quando a pessoa Lê Aquilo é a palavra Do próprio Deus E o Espírito Santo Falou ao coração E aí vem o mistério A gente não sabe Aqueles que vão Crer em Jesus A gente não sabe Quem vai aceitar De fato Jesus Então o Mohamed aceitou O Jô eu não sei Não sei Por que aquela palavra Não trouxe Por que? Não sei Aí entra No assunto polêmico Predestinação Não sei o que lá Vai embora Vai até amanhã Esse negócio aqui Mas é assim Eu acho É difícil Mas Deus tem um propósito Para todas as coisas Então Primeiro que a gente não sabe Se um dia o Jô Pode se converter ainda Está vivo Sim Então Por isso que eu acho Legal a fé Nesse ponto Poxa Eu creio Vou dar um exemplo Assim até triste Hoje eu fiquei sabendo Que um pai De um amigo Muito querido Faleceu por causa Do Covid Hoje E nós estávamos já Há vários dias Orando pela vida Orando pela vida dele Aí para você ver Eu estava conversando Com uma pessoa Que diz Mas Igor Eu creio na vontade De Deus Então eu não oro Para que Deus cure Não Eu oro para que Deus Faça a vontade dele Rapaz Amém Mas será que a gente Pedir a Deus Pedir a Deus Pedi a Deus com fé Para que Deus pudesse curar Mas Deus não curou E ele morreu E aí eu faço a mesma reflexão Em relação a salvação Não sei Desculpa Não sei quem vai crer Não sei se é o Jô Se é o Mohamed Não sei Mas eu peço a Deus Oro Para que o Espírito Santo fale E no céu É só Deus que vai saber Continuar pregando Continuar pregando É isso É essa Agora nós temos um momento Bedrock Vou chamar aqui O nosso parceiro e amigo Marcelo Que pode entrar em cena Para a gente se deliciar Nesse exato momento Com essas maravilhas dele E para você que está aí Curtindo a gente Aí no podcast Você vai ficar aí Com as imagens Da cafeteria Bedrock Aqui na Avenida Amazonas Número 73 do Jockey de Itapareja Aqui em Vila Velha Então se você quer conhecer Uma cafeteria top de linha A melhor cafeteria De Vila Velha Você vem em Vila Velha Quer passear Quer conhecer Vila Velha Porque a gente sabe Que esse podcast Esses dias Nós recebemos As notícias que estão Que estão aí Internacional Agora É isso aí Vou até bater uma foto Aqui O pessoal está falando Para a gente Recebendo mensagem De Portugal Nós estamos chegando Em Portugal Então eu estou achando Bacana isso aí Então para você Que está em Portugal Inglaterra Estados Unidos Onde é que você esteja Vendo esse podcast Você quer vir no Espírito Santo Conhecer a cafeteria Bedrock Você quer dizer Você tem que vir aqui Conhecer a cafeteria Bedrock Do nosso Marcelo O Omechan Hoje está caprichado Então vem aqui Conhecer a cafeteria Bedrock E também a gente Queria mandar um abraço Para o Fábio Lá do Multicolinas Que tem nos ajudado Na parte de áudio De som A Sabrina Também da My Personalize E a Mete Papelaria Que tem cuidado No nosso Instagram Tá certo? E esse é o momento Que você fica sabendo Que você ganha Essa maravilhosa caneca Aí você vai Pra você Ter a certeza De que você Passou por aqui Programa Você é o notável Para os seus olhos É o que significa Aí ó Obrigado hein Marcelo Muito obrigado Valeu Por sua presença aqui Por essa ajuda E agora É aquele momento Que o convidado Vai provar Essa delícia Essa maravilha Com licença gente Com licença Fica à vontade Vamos ver se tá aprovado Né Vai passar de barra Na mesa Brincadinha Não Eu fico até constrangido Como é que é Eu tenho que botar o canudinho ali Para poder Experimentar Com a colher Eu sou da roça gente Sou da roça Aqui assim Ó Gente Chegar mais perto São Paulo Rafaela Esse negócio é uma Maravilha Diogo Diogo só fica conversando Ele não se pergunta não Rapaz É porque Podcast não pode parar Tem que ter alguém falando E aí Aquele momento Delicioso Como é que é o nome mesmo Bolo Rafaelo Bolo Rafaelo Você que gosta Lembra É da Como é? É da Ferrocheira Se eu não me engano Bolo Rafaelo Você não precisa comprar Mais Ferrocheira Rafaela não Vem aqui Vem aqui no jockey Bedrock Bedrock Cafeteria Bedrock Agora eu vou experimentar aqui O nosso caputino Caputino gelado Tá vendo aí? O nosso convidado Passa bem aqui O pessoal tá Fazendo campanha Pra mim agora No podcast Sete dias De jejum E oração Pra vir Aqui Do Fala Cristão Ó Você não vai vir aqui não? Tem que vir aqui hein gente Ó Ó É muito bom gente E eu ó E eu Eu falei com o Marcelo Ele gentilmente aqui Me atendeu muito bem Ele falou Você quer um caputino quente Gelado? Como assim? Nunca comi não Não bebi não Eu falei não Traz pra mim um gelado Esse daqui Caputino gelado Delicioso gente Muito bom tá? É isso aí pessoal Pra você que quer Conhecer a cafeteria Bedrock Fica aqui na Avenida Amazonas No Jóquia de Itaparica Vila Vézia Espírito Santo Veja o Espírito Santo Viajou pra cá Conheça a cafeteria Bedrock Vamos continuar Que tá Você vai ser servido Da melhor forma possível Marcelo vai cuidar de você Ó Daquele jeito Como que o pessoal faz Aqui assim né Na orelhinha Então Não perca tempo Vem pra cá E curta Aqui com a gente E se você Quer participar Do podcast Para a Cristão Você Vai nos comentários também E manda aí Fala com a gente Tá bom? O que você gostou Desse episódio Pra gente Falar mais Sobre alguns assuntos Que você aí Vai indicar Tá bom? Em breve Você que tá assistindo aí Fique sabendo Que a gente vai começar A fazer ao vivo Nós estamos aí Preparando tudo Pra chegar nisso aí Vamos chegar nisso aí Pra ser ao vivo Vai ficar top Que aí o pessoal Vai poder falar no chat E assim né Como eu falei Até com a Priscila Aí o convidado Vai passar E você Não vai tomar Sua cappuccino aqui não rapaz? Vou deixar você tomar Aí ó Agora eu vou falar Gente ó Então vem pra cá Bedrock tá Aqui no Jockey Eu sou um apreciador De cappuccino E as vezes Quando eu vou tomar Eu preciso pro Cédula Velha Eu preciso pro shopping E eu não sabia Não sabia Que tinha um aqui Então ó Agora eu tô sabendo E quero convidar você Pra vir aqui também Pra poder prestigiar aqui Esse delicioso Capuccino E essa torta também aqui Rafaello Maravilhosa Muito bom Cara eu Toda vez que eu vou pra cá O Marcelo ainda sabe Você viu O Marcelo já sabe Que é o capuccino É o mesmo Muito bom É muito bom mesmo Nossa Isso aí é delicioso Eu indico pessoal Vem aí Pode vir Que os convidados Estão sendo bem tratados A Priscila ficou Amismada A Priscila nunca tinha tomado Não gostava de café Nossa Não gostava de café E aí Pô Ele desafiou ela Sim A tomar E ela Meu Deus Esse negócio é muito bom E tomou E tomou E tomou E acabou o negócio É muito bom E o que acontece É engraçado Tanto que ela enogiou Mas é É muito bom Graças a Deus Voltando ao nosso papo Você tava falando Do seu amigo E tal ali Eu fiz Os podcasts Também Falando sobre um amigo meu Que Chegou a Tirar a sua própria vida Aqui é a palavra proibida Que não pode falar O YouTube Quebra a gente Mas Tirou a própria vida E A gente Vê que Algumas pessoas Também Elas Elas têm Deixado de lado A questão de Deus Totalmente Talvez o pai Ensinou A mãe ensinou No começo Como criança E tal E se perde Ao longo Da trajetória de vida E aí Por várias questões A pessoa Acaba Pensando Nesse Final Prágico O que eu queria Entrar Nessa introdução É Ver como é que você Vê O final dos tempos Que você até começou A falar um pouco Como é que você vê A situação A gente tá mesmo Não tá A pandemia Do que tá ocorrendo Faz parte disso Tô entrando agora Na parte mais Teológica A pessoa Pra ver Qual a sua visão Sobre isso Bom Sobre Sobre o fim Dos tempos O que eu penso Os três evangelhos Vão tratar Sobre isso De forma Bem direta E a gente chama Os evangelhos De sinóticos O que é isso Sim De grego Vem da mesma Ótico de visão Então os três evangelhos Certamente Quando a gente Lê o Mateus Marcos E Lucas Parece que alguns textos Se repetem É a mesma coisa Então Lucas É um Dos três evangelhos Que vai tratar A palavra epidemia Mateus não fala Marcos não fala E Lucas fala Sobre epidemia Então é notório Que a epidemia É uma forma De demonstração E de aviso Pra dizer Ó Eu estou voltando Agora Qual o entendimento Que a gente tem que ter Que é muito importante Eu creio Que nós estamos No princípio Das dores Ou seja Naqueles eventos Que Jesus falou Rumores de guerra Nação contra nação Reino contra reino Pestes e epidemia Eu tenho uma visão E até ouvi isso De um pastor E achei muito interessante A gente não sabe Quando Jesus vai voltar Só Deus sabe E esse pastor Falou assim Gente Jesus não volta amanhã Aí todo mundo Que isso rapaz Cara Deus E aí ele usou Um argumento Que eu achei Muito interessante Ele falou Gente Na visão de Mateus 24 Pra Jesus voltar O anticristo Precisa se manifestar É preciso A grande tribulação É notório Que a igreja Pelo menos Existe uma grande discussão Mas meu posicionamento É esse A igreja participa Do começo ali Da grande tribulação Tem que participar E aí você pensa Se realmente Se realmente De fato O anticristo Tem que se manifestar Então Talvez ele não volte Mesmo amanhã Então assim É uma brincadeira Mas assim Isso Então assim Agora é claro Se a gente Aí vai depender Muito a sua visão Milenista Do que você tem Se você entende Que normalmente Usar milenistas Aqueles que entendem Que o milênio Começou no coração Ali Quando recebemos a Jesus Lá na cruz Lá mesmo Eles são um pouco mais Diretos em relação A volta de Jesus Não A gente está no milênio Jesus vai voltar E acabou Alguns até usam Um texto de João Agora eu esqueci Qual o texto Que é esse De primeiro João Que pode se Pode se interpretar Como se O que é o anticristo Será que não é aqueles Que de fato Negam Jesus É uma possibilidade Eu não gosto muito Dessa linha Mas é uma possibilidade Então Eu vejo isso Eu vejo que Existe muita teoria Da conspiração Diante da pandemia Alguns vão dizer Que em 2023 É o calendário Satânico E Um monte de coisa No meio do caminho É assim Eu não tenho como Saber se é Sabe E mesmo que seja Isso Me deixa mais tranquilo Para saber se Oh que bom Jesus vai voltar Mais rápido ainda Mais rápido do que eu pensei Então eu penso que Esse momento agora De princípio das dores É um momento de alerta Ainda dá tempo Ou seja Você que não crê em Jesus Ainda dá tempo Sim Porque A partir do momento Que de fato Não sei como Que vai ser Quando que vai ser Ou de que forma O anticristo Se manifestar Aí Qualquer momento A gente não tem nem como Saber de fato Quando ele pode voltar Então eu penso muito Nessa visão O princípio das dores É quando a gente está E Acho que a pandemia É uma evidência Forte Ó Atenção Atenção É como assim Tem as guerras Aí ficou tranquilo Aí política Dá uma desviadinha Não sei o que lá Pandemia Atenção Mais forte Entendeu Sim Eu penso dessa forma Eu estava vendo Que Eu até trouxe Sendo bem Essa pergunta Assim Porque Eu vi que Não sei se você percebeu Se você É uma pessoa Que assiste bastante O YouTube Como eu Porque eu assisto Muita coisa O YouTube Minha TV Eu falo sempre Minha TV É muito o YouTube Sim Porque ali Principalmente Na questão Do podcast E tudo Dos podcasts Você consegue Pegar a ideia De como as pessoas Estão pensando Como elas estão Agindo na vida delas Dentro das perguntas E tal E aí Eu vi que Cresceu muito A quantidade De canais Que estão falando Do fim dos tempos É Como a gente fala Na internet Está no raio É Falar De final de tempo Está no raio Todo mundo quer saber Vai voltar Vai não sei o que O Israel Já começou a mexer Com algumas coisas Lá e tal E o pessoal Já fica louco Poxa Estão tentando Bombardear Israel Voltar Então assim Todas essas Essas questões Que são levantadas No tempo do povo Elas são dignas De Estar no raio Primeiro Estar acontecendo Alguma coisa Ou você acha que É É o momento mesmo Que o pessoal Está aproveitando A questão Da pandemia E tudo Olha só Eu acho que Quer ver um exemplo? Marca um culto De oração Na sua igreja Ou menos Oração não Oração é mais difícil É mais difícil Marca um culto Para falar sobre Os pais da igreja Um estudo Vamos conhecer os pais Da igreja E marca um De apocalipse Qual que vai aparecer Mais gente? É claro Apocalipse É óbvio Então assim Primeiro Respondendo a parte Da visão Do porquê Que esses canais Estão aparecendo Acho que é oportunidade É o assunto É o momento É o marketing Então explode Agora O que eu penso disso Em relação A Israel Bom Sobre Israel O que também É muito polêmico Romanos 11 Vai trazer o mistério Que Paulo traz E aí Daí Vem a confusão Do que algumas igrejas Defendem a bandeira de Israel No sentido de Estado Mesmo E outras não Paulo vai chamar A atenção dos gentios Dos que não São cristãos Romanos 9 10 e 11 Como se Como Para eles não agirem Como o povo de Israel Agiu em relação a eles O povo de Israel Olhava para o gentio Com desprezo Então Gentios Não façam da mesma forma Que Israel fez com vocês Ajam com humildade E aqui digo para vocês Um mistério Ele vai dizer Que existe a plenitude Dos gentios Então É como Esse tempo Que nós estamos vivendo É a plenitude dos gentios Mas Haverá o tempo Que de fato Todo Israel Vai ser salvo E ali Óbvio Todo Israel Ali Aqueles que creem em Jesus Independente Se sejam Deus ou não O que que pode Pode parecer ali Pode parecer E pode ser entendido Que Desde a morte De Jesus E vem acontecendo Muitos judeus Têm se convertido Ao cristianismo Então Esse é um ponto Primeiro ponto É esse Agora Se o estado De Israel De fato Enquanto nação País ali É uma tratativa Neotestamentária Com uma evidência Apocalíptica Escatológica Eu não sei Uma coisa eu sei Que é muito curioso O fato de uma nação Que já existe Há milhares de anos Voltar para uma terra Começar essa volta Todo mundo E não só voltar Para você ver Eles voltaram Para sua terra E também devolveram Uma terra Que eles pegaram Porque eles não tem Interesse nisso Disposto de guerra Então assim É a única nação Que perdeu a sua terra Que voltou Para sua terra E que em pouco Menos de décadas De anos Vamos dizer assim Construíram Uma sociedade Organizada Tecnológica Os caras tiram Água de praia Então assim Não tem como Deus não estar com eles Sim Agora Como que isso Se fecha no apocalipse Aí é difícil É um povo mais próspero Dentro dele Aí é difícil Então assim Como é que eu aprendo Na visão Soteriologia de salvação Independente Quer judeu Efésio vai falar isso Quer judeu Bárbaro Não importa quem você é Você criou em Jesus Ele é o salvador Crie Então Também Aí se eles querem continuar Com o costume judaico deles Da forma como eles viviam É o problema deles Entendeu Mas é difícil demais Entender isso Essa lei E a graça Pessoal que Que vive aí Algumas leis E outras leis Algumas igrejas Só que a Bíblia fala Se você Quer seguir as leis Tem que seguir todas As 613 Sim Ah não Mas eu vou seguir Só as que me convém Olha Sobre O que a gente tem Que precisa entender primeiro As leis A lei mosaica Vamos pensar assim Ela é dividida Para o judeu Em três áreas Cível Moral E cerimonial As igrejas cristãs Pelo menos que eu conheço Que seguem a visão Da lei mosaica Eles pregam E dizem Que a lei cerimonial Não é mais necessária Ou seja Sacrificar animais Porque Jesus Cristo morreu E a lei cível É uma lei exclusiva Da visão Do povo judeu Então fica a lei moral De Deus Qual é o meu posicionamento Sobre isso Eu concordo com eles Em parte De fato A lei moral de Deus Ela é expressa No Novo Testamento Então por exemplo A lei vai dizer Não matarás Eu posso matar hoje? Não Não Eu posso adulterar Eu posso roubar Dá embora Um monte de coisa E os 10 mandamentos ali Se subdividem Em várias leis Então Como é que eu enxergo? O problema não está Na lei moral O problema está no sábado Sim É esse o problema Porque a lei moral Como um todo Ela é boa para a gente Sim Ela organiza Ela nos faz ver O que Deus é de verdade O problema é o entendimento Do sábado Então quando você Para para ver Que o Shabbat Ali significa descanso Você entra agora Numa discussão muito grande Afinal O sábado é o 7 É o sétimo dia Sim O sábado é um dia de descanso Que eu preciso ter Ou de fato O descanso Seria um momento Que eu preciso ter Independente do dia Inteiro Ou período Para descansar Como é que eu entendo? Qual a realidade Estão seguindo? Como é que o Igor Crê? Segue? Tem um Eu não me recordo De cabeça Mas se eu não me engano Na criação do mundo E eu posso estar errado Se você puder depois Comentar e corrigir No original Que fala Que Deus descansou No sétimo dia Vai dizer no original No Shabbat Shabou Aí você fala Como assim? No Shabbat Shabou Ou seja No descanso Descansou Então será que ali O entendimento Não seria de fato Um período de descanso Não necessariamente O sétimo dia? Pode ser Ou pode ser Que de fato Algumas igrejas Que seguem essa visão Entendam que o sétimo É o correto Então tem que ser No pôr do sol E aí tem mais um problema Difícil de entender Porque o calendário Judaico Era muito diferente Do nosso Eles contavam os dias Como horas Terça Sexta Nona Então por exemplo Eles no pôr do sol De sexta-feira Começava E acabava no pôr do sol Do outro dia Será que isso é 24 horas mesmo? Aí fica difícil Então eu acho Eu acho que Aí é um acho mesmo Não tenho como ter certeza O importante é Nós precisamos descansar Acho que existe Um princípio fundamental Na lei moral Que é isso daí A gente trabalha Às vezes direto Não tem tempo Para a família Para nada E tem tempo Que as Por exemplo Eu Eu gosto muito De descansar no sábado Não é porque Eu sou adventista Ou outra Não, por favor Não é isso Respeito muito Meus amigos adventistas Mas é porque Eu gosto do sábado No sábado eu não trabalho Então assim Sexta-feira à noite Eu evito marcar Às vezes eu marco Mas não Então eu gosto de descansar Sexta-feira à noite Sábado de manhã Sábado de manhã Eu acordo 11 da manhã Às vezes Vai descansar mesmo Sabe Aí claro Tem dia que às vezes Eu estou lá Numa programação da igreja Ou saindo na praia Com os amigos Mas Pelo menos Uma vez por semana Eu tenho meu momento ali De repouso De descanso Eu acho que isso aí Então assim A lei Voltando ao assunto Lei e graça Lei e graça Se completam Então Eu acho que Agora Claro Saber interpretar Não preciso oferecer Sacrifício para o animal Mais Não preciso seguir Os costumes Judaicos Que levam A um Sacrifício mesmo Não Mas a lei moral De Deus Ela é bíblica Não sou Fã da ideia De que eu tenho que Excluir a lei 100% Entendeu Agora Uma coisa é A lei principal Que nós temos que seguir É o que Jesus Mandou Amai A Deus E amai uns aos outros Como eu Jesus falou Vos amei Então acho que isso E a lei se resume nisso A Deus é o próximo Pronto Aí vamos viver Esse versículo Eu estava falando Esses dias Que é um versículo Que complicou A vida de muita gente Porque Eu falava com Um amigo Não sei se foi o Ramon Que é um confidente Diretor Eu falava Uma coisa com ele É É um outro Diálogo Da nossa igreja E eu falava Com ele O seguinte Quando era Amar o seu próximo Como a ti mesmo Parcialmente Estava fácil Só que É Às vezes A pessoa Não se ama Como é que ela Ama o seu próximo Como a ti mesmo Você não se ama Como é que você vai amar alguém Né E aí Beleza Até aí Estava meio que difícil Ou estava fácil Ou estava meio termo ali E aí Jesus vem e complica Mas Pô Quando o seu próximo Eu que os amei Aí Não Mas Jesus só morreu na cruz Então você tem Fica muito Pega uma roupagem Bem maior Com significado bem maior Do que ele Do que ele estava falando ali Por isso que Pô Um dos maiores Eu te deixo Um mandamento Eu concordo E até porque Assim Quando eu olho na ótica Quando eu olho na ótica Ficou Ficou É Redundante Redundante Quando eu visualizo Filipenses 2 Eu gosto muito De olhar esse versículo De Deus Jesus falando Ame ao próximo Como eu vos amei Na ótica De Filipenses 2 Filipenses 2 Vai falar que Deus Era e é Deus Deixou a sua glória Para poder ser homem E morrer por mim Por você Então Como que eu enxergo O amar ao próximo Como eu vos amei Poxa Um Deus Que abriu mão De sua glória Para estar com pecadores Então Quando eu olho Para a pessoa Que está do meu lado Na igreja Ou não esteja na igreja Mas pensando aqui No sentido de irmãos Na comunidade da fé E eu olho Que essa pessoa Peca nessa área E eu peco em outra área Porque eu sou falho e pecador Sim O que eu tenho que fazer? Amá-la Como Cristo amou Ou seja Se um Deus Se esvaziou Da sua glória Para ser humano E também Deus Ao mesmo tempo Mas amar Imagina eu Que estou aqui Que eu não preciso Vender minha casa Não preciso Vender meu carro Não preciso Deixo Não, eu só preciso amar Então eu acho que assim É muito profundo E difícil de entender Mas é necessário E o importantíssimo A gente às vezes Viaja na maionese Se Jesus fala Vos dou um novo mandamento É mandamento Independente se novo ou velho O que que mandamento é? É ordem Isso que as pessoas Às vezes não percebem Se é ordem Tem que ser cumprida Daí que Daí que a gente Daí que eu começo A entender um pouco Por que que a pessoa Que não conhece é Cristo Não consegue enxergar Algumas coisas Que a gente enxerga Então justamente Porque o Espírito Santo Não transformou O coração dela ainda Então é Por isso que só aqueles Que creem em Jesus São capazes de obedecer Aquele mandamento Então a gente Que foi transformado A gente tem Pessoal Lembra daquela imagem Do PC Siqueira Que ele colocou É Ele queria zoar Ele colocou uma pessoa Assim ó E como se fosse Alguém por cima Com um cabreço de cavalo Ah Você chegou Que zoar E o pessoal Na época Eu me lembro muito bem Todo mundo disse Glória a Deus E todo mundo Como assim glória a Deus? Porque o que na verdade As pessoas que são Convertidas querem Que Deus conduza A vida delas Então aqueles Que são de fato Transformados Por Deus Foram convertidas Em Jesus É um prazer Obedecer a Deus Esse mandamento Aí que vem a pergunta Se a pessoa Tem dificuldade De amar o próximo Como Jesus amou Fica a pergunta Será que essa pessoa Foi transformada Por Deus E aí Aí começa A discussão De se perde a salvação Se não perde a salvação Então eu entendo Dessa ótica Eu entendo Que se a pessoa É uma parte Daquela questão Do servo Por amor Não mais Por ser Agora ele é livre Sim Mas ele Agora curioso Sabia que a palavra Servo No novo testamento Quando você traduz Na palavra assim Melhor utilizada É escravo É exatamente Aí pra você ver Como é que Como é que pode isso Você já viu Na época do passado Quando existia isso Escravo era o que Preso Escravo não podia Estar solto Sim Essa é a ideia E como é que pode Um escravo ser livre A visão do novo testamento É difícil entender Eu sou livre Mas escravo de Cristo Sim Então assim Então essa visão Do servo De escravo Acho que é isso Quem é crente Convertido Salvo por Jesus Tem essa visão Sabe De é um prazer Ser escravo Do mestre Como é que explica isso O Espírito Santo de Deus Por isso que se não tiver O Espírito Santo de Deus As pessoas nunca vão entender Por isso que o Paulo vai dizer Paulo né Que a sabedoria de Deus É loucura Pra humanidade Então acho que é Esse caminho aí Eu queria entrar Na outra parte Aqui agora Acho que Só os entendedores Entenderam Que é A parte De Sonoplastia Áudio Que eu sei que Pelo que eu A gente conversou Bastante antes Que eu tive Alguns problemas Esse é Um das pessoas Que me ajudou Muito Aqui O outro É o O Vitor Que é de um outro Bairro Também Cariacica Que ele Também me ajudou É mono É estéreo Como é O que está acontecendo Meu Deus do céu Deu certo Deu certo A placa Aquela verde Deu certo Era uma coisa Muito simples Nossa Aquilo ali Eu morri Pra tentar entender Aí ele foi E fez a conversão No Aldacite Lá Esse agora é um papo Quase Só para os entendedores Entenderam mesmo É E aí Naquele momento ali Ele falou Rapaz No próprio Aldacite Aí você consegue Tirar de estéreo Da mono Você Mudar Tira Tira uma faixa E aí ela Fica a mono E aqui No OBS Também É Só clicar Em uma caixinha De diálogos Acabou Ela vai transmitir Já mono Não mais estéreo Mas ó Para animar o pessoal Aí Se você ficar com a gente Aqui até agora A gente vai Você que faz parte Você é pastor Você que talvez mexa no som A gente vai agora aqui Visualizar Como fazer a sua igreja Ter mais fiéis Aqui não é Não é Isso não é Como se fala Barganha Não Eu quero que incentivar A crer que o som É instrumento de Deus Para a conversão E às vezes A gente não dá atenção A isso na igreja Exatamente Investe-se muito Às vezes no piso E esquece Do que está escondido Atrás do piso E que isso é fundamental A gente está falando de Sônia Se eu puder introduzir com isso Por favor Eu nunca esqueço De um comentário Isso eu ouvi Não sei se é verdade Mas creio que seja De uma igreja Que tinha Uma estrutura Vê se você se identifica Ele ia para a igreja Parecia um banheiro Sabe quando você vai no banheiro E você fala E dá aquele eco E aí o pastor Vivia pregando E ninguém se convertia Ninguém se convertia Ou Deus não está agindo Até que Alguém orientou Falou Ô pastor Coloque um som Mais adequado Mexa na acústica Deixe o ambiente Menos som de banheiro Que vai melhorar Essa igreja investiu Aproximadamente 120 mil reais Em estrutura de som É muito dinheiro né Eu não estou dizendo Que você precisa De 120 mil Mas eles podiam investir E investiram E a percepção Do pastor A cada domingo Que ele pregava Novas vidas Iam sendo convertidas Glórias Não estou aqui Para julgar Se era por conta Do Espírito Santo Ou não Só Deus sabe Mas por que Que antes Ele falava Com o mesmo entusiasmo Com a mesma alegria Da mesma palavra de Deus E as pessoas Não vinham à frente Então A gente precisa olhar Que Deus Ele Nos dá Inteligência E capacidade Para a gente Usar Os recursos Disponíveis Então Se você Pensa Que som É só uma discussão Técnica Não A questão é Como você Entender O que você Precisa usar No momento certo Na hora certa Tem gente Tem gente Tem gente que pode Investir 100 mil E tem gente Que só pode Investir mil reais Talvez com mil reais Você não consiga Fazer aquilo Que 100 mil Faça Mas quando a gente Começa a enxergar Poxa Se Deus deu Sabedoria Capacidade Inteligência Para construírem Um som Que atenda Um microfone Que capte bem Minha voz Uma câmera Então o que eu posso fazer Para orientar Minha liderança Então fica com a gente aqui Que a gente vai falar Sobre isso agora Para animar o pessoal É lógico Eu estava Essa introdução Foi excelente Porque A questão do áudio Que eu ia citar Que eu queria entrar Exatamente nesse É de Deus Nesse foco aí mesmo Porque Eu aprendi Teologicamente falando Tem um livro Que chama A vida de Jesus Também é outro Eu adoro os livros de bolso Que são os rápidos para ler Ele conta As partes Vamos colocar As partes técnicas De Jesus Do ministério De evangelismo De Jesus E tem uma parte lá Que fala Por que Jesus Pregava Só em montanha E riveira de mar Para a voz dele Se propagar Acústica E E como você falou Era o que eu ia Já introduzir Nessa parte também Que é exatamente isso Porquanto Se você Se você Tenta falar E as pessoas Não te ouvem Fica complicado A mensagem Chegar E é importante Também lembrar Que nós temos o apocalipse Que fala sobre isso Aquele que tem ouvido Ouça Ouça Então Tem várias partes Que vai dizer a mesma coisa A importância Do som E Tem duas coisas Sobre o investimento E Muitas pessoas Têm procurado Até esses dias Ou ontem Não sei Um dos grupos Que eu faço parte Me colocaram lá Que é um grupo remoto São pessoas que São espalhadas Pelo Brasil Me colocaram lá Porque eu ia fazer parte Do louvor Desse culto remoto E aí O líder Desse culto remoto Que é o O Rony Cosa Já passou por aqui O Teólogo Ele também E ele falou assim Lá Procure o Diogo aí Sobre produção Tal Não sei o que E eu falei assim É bacana Porque tem pessoas Que elas acham Exatamente o que você falou É Que tem que Ah não Pra ter um som bom Tem que ter uma Gastar tudo né É Pra ter um Ser ideal de som Sim Som não é barato Nada de som Principalmente equipamento De filmagem E mais ainda Sim Mas assim O ponto que eu queria Chegar É que Eu vi Desde quando comecei Mexendo com áudio Coisas básicas De áudio Que a gente chama de setup Pra montar e tal Pra uma igreja Desde que seja Uma mesa de som As caixas amplificadas E geralmente As igrejas Já tem aquele O kit igreja Que o pessoal Tá vendo agora né A mesa Uma caixa amplificada É uma passiva É o kit igreja Mas Esses dias agora Eu também vi Um vídeo Do Criação Tática Ele mostrando Por dentro Da igreja Drops Cara Que loucura É aquilo Os caras tem É um nível hard Da igreja Sim Porque ali Cara O cara tem Serralheria Pintura Tem um setor De pintura Eu tava Vendo lá Eu falei assim Cara O cara é muito doido É Os caras Toca dentro Da igreja Não vai direto Pra live Tem uma sala De mixagem Pra mixagem E pra live Eu falei Deus amado Pai Da onde que essa galera Tinha o outro De inteligência Pra ter Cara Uma estrutura Fora de série Não que toda igreja Vai ter isso Mas É Assim É Inimaginável Hoje Pelo menos Eu Desde quando eu treino Evangelho Até agora Saber que tem igrejas Nesse nível Do Brasil Eu Por exemplo Eu Vou falar o nome aqui Não tem problema nenhum Eu acho que hoje Uma das igrejas Que é referência De qualidade De som De vídeo É a Zion Church Zion Depois você pesquisa Z-I-O-N Church Church De igreja em inglês E claro Eles Eles preparam Antes Se organizam Antes E assim Aí que tá O perigo Pra você Que é membro De uma igreja E quer que a sua igreja Seja relevante Pros seus membros Com a pandemia A igreja ficou Um tempo fechada 2019 Pelo menos Uns 7 ou 8 meses Algumas igrejas Não respeitaram Mas não vem ao caso Mas a maioria Segurou Até pelo menos Depois de agosto Setembro E assim por diante E começou-se O culto remoto E aquelas igrejas Que não tinham nada Começaram a correr Pra conseguir Tal, tal, tal E aí Começa um problema Quando você tá Na igreja física Você tem ali Uma atenção Ao culto Mesmo que você Tenha um celular E ele vibre Ainda assim É uma distração Mas você tá ali Quando você tem Um culto 100% remoto Você tem um problema Porque você tem O canal do auxílio de igreja No youtube Rodando E tem um monte De sugestão Do lado de cá E aí eu vou te fazer Uma pergunta Você que não tá Preocupado em investir No som Na sua voz Na imagem Quando a pessoa Ouvir E ver que tá ruim Essa é a palavra Ela vai clicar Na caixinha do lado E vai ver ali Sugestão Zion Church Igreja ABC Igreja XYZ Então infelizmente Se a gente Lógico né Eu acho que Cabe aos membros Da igreja Apoio Participar Hoje já voltou O formato presencial Semipresencial Então é diferente Mas ainda Algumas pessoas Continuam E eu vou te dizer É muito difícil Você ficar uma hora Conectado Às vezes Pra ouvir Um áudio Uma voz Se você não tiver De fato Um áudio E um vídeo Desculpa Com qualidade Então assim Eu acho que é preciso Primeiro se o pastor Não abre a cabeça Toda igreja Tem uma liderança Cabe a liderança Absorver isso E falar assim Pastor Vamos fazer isso aqui Não precisa ser Mais caro não Vamos começar por aqui Vai desenvolvendo Vai fazendo Mas aí é o perigo Eu vejo o Lazar E um tchutch Do ladinho aqui E falo Hum Tá em Full HD Cabe na minha televisão Ali 4K Vai ficar muito melhor O som tá afinadinho A pessoa canta bem Ainda Não é assim né Desculpa gente Mas é assim que funciona Então acho que assim Diante dessa necessidade Da pós-modernidade Tecnologia Quem vai entrar Eu acho que assim Eu acho muito ruim Quando a pessoa Às vezes O pastor principalmente Ou o líder Ah vamos fazer uma imagem Pra aparecer na televisão né Não cara Se você vai começar Que comece Assim como eu acho legal A postura de algumas pessoas Nós não vamos fazer Ok Não vamos investir em transmissão É só na igreja Como eu já preguei Inclusive na igreja Tem poucas semanas Que eu fiquei assustado Cheguei na igreja Em primeiro lugar Na igreja de 50 A 60 membros Não é muito grande Igreja cheia Domingo de manhã Independente da pandemia Por favor Não quero criticar Mas a igreja cheia Domingo de manhã Eu falei assim Então é uma coisa errada Só que lá não tinha transmissão Vamos perceber Será que a transmissão Muda a forma das pessoas Talvez Então o som Vídeo Se você vai investir Invista E é cada dia crescendo Melhorando a cada dia mais Essa é a visão Eu penso que sim Também Tem o perigo Das pessoas acharem Que também Tem que já chegar Como melhor Volta um carro Nisso Tem experiências próprias Aqui Que eu sei Que ele já passou Por isso também Tem gente Que quer também Para a questão De áudio e vídeo Invista Primeiro Que vai for Parte de áudio Se a imagem Sua Não é ainda A melhor Beleza Mas o áudio Ninguém fica assistindo Um vídeo Ou nada Na internet Se não tiver um áudio Veja bem Douglas Eu quero fazer Eu quero desafiar você Para ver que O investimento alto Às vezes não é necessário Se você quiser Depois Acesse aí Youtube Barra IB De Igreja Batista Guarainos Sabe quanto Que a gente investiu Lá na igreja? Nós investimos Preste atenção 800 reais Numa webcam Ok? E nós investimos Mais Numa placa de som Mil reais Mil e oitocentos reais Depois nós compramos Um computador Mas depois Isso no começo Da pandemia Foram mil e oitocentos reais Hoje Você consegue comprar Em dez vezes Não consegue? Sim Dez vezes 180 reais Hoje Tem pessoas Que podem doar Cem reais Cinquenta reais No valor pequenininho Nós pegamos a mesa De som Que nós temos Usamos a mesma mesa De som Nós compramos Uma placa de som Para o som Ficar melhor Só Eu estava utilizando Meu notebook Para poder Abençoar a igreja No momento E colocamos A webcam ali Perdão Investimos mais Duzentos reais Duzentos reais Com cabo Mais longo USB Perceba Dois mil reais Nós investimos Você vai entrar Nesse link Vai ver a transmissão A única coisa Que está diferente É um computador Que nós compramos Um pouco mais potente O que que isso muda Para a minha imagem E meu som? Nada Por que não? Porque os dispositivos São os mesmos ainda Sim Nós compramos Um computador Que é mais caro Por que? Para quando Fossemos investir Em câmeras profissionais Já termos Um computador Preparado para isso Então Se você voltar A gente comprou O computador Mais ou menos Agora em Janeiro Fevereiro Não lembro Certo Em pouco tempo Mas se você entrar E você observar Antes do ano passado Você vai ver Que o áudio Mudou pouca coisa Quase nada Dois mil reais Nossa igreja Tem duzentos E poucos membros Poderíamos comprar Vinte mil Poderíamos talvez Mas para você ver Às vezes Quando você Faz o investimento certo Aí que é importante Procure uma pessoa Que possa te ajudar E aí claro Às vezes Há custo para isso Você precisa Abençoar também Vidas que dependem Às vezes Do sustento De um trabalho Que mexe com isso Mas só o fato De você às vezes Chamar a pessoa Pagar ali umas duas horas Nela para estar Naquele lugar Te dar uma orientação Ela não precisa nem fazer Ela vai te orientar Não compre isso Compre isso daqui Faça Tive o prazer e privilégio De orientar duas igrejas Em relação a isso E o investimento deles Foi mínimo Então não precisa ser De muita coisa Agora claro Se você é um pastor Ousado E você não pode Mas quer Permaneça com a ousadia E o desejo E faça o que for melhor O negócio é Hoje em dia Talvez antigamente Douglas Quando não tinha Webcam boa Quando a placa de sonho Era um negócio muito caro Aí quem fazia transmissão Era só Lagoinha Era só igrejas Sim De alta capacidade Agora hoje Com fácil acesso Comprar um Webcam E assim ó Eu comprei um Webcam De 800 reais Foi um temoso Tem um Webcam de 300 reais Você compra e faz uma imagem Muito boa Entendeu? Então assim Não é desculpa Eu acho que Eu não sei se existe Existe Aí entendo o que eu vou dizer Um tradicionalismo Sabe? Não é tradição Não é tradicional Existe um legalismo Como se Ah não Transmissão não é coisa de igreja Então Ou não Deus não precisa disso O que mais importante é a vida Não é Eu gosto de pensar Que os dois são importantes Deus usa as coisas Para abençoar pessoas Por que não? Então acho que é esse o caminho Penso assim Eu também sim Eu já sou muito fã Então Dessa questão toda E a gente até Para fazer O podcast aqui A gente foi começando O negócio é começar As pessoas ficam com medo De começar Seja Um programa como esse Seja A live Dentro da igreja Por exemplo As lives Da nossa igreja Quando eu comecei A fazer lá Foi pelo celular Pelo celular Que é um aplicativo Que vai direto Para o próprio Youtube A gente fez várias lives Tem um canal Algumas lives Que a gente fez Pelo nosso canal Que a igreja não tinha um canal E assim Põe o meu celular E as pessoas Quero comprar uma cama Quero não ser Porque ele está ouvindo O seu celular mesmo Já faz isso Eu não preciso usar O programa software Que a gente usa OBS Estudio O que é bacana Uma das igrejas Que eu pude orientar O pastor falou Eu não tenho como Investir muito dinheiro O que eu posso fazer Com o mínimo Do mínimo Ele tinha uma mesa Digital já Menos o problema Com o som E se tivesse na loja Não teria problema Sabe o que eu indiquei Para ele Um aplicativo Via telefone Que custou Para ele 15 dólares 70 reais Ele pagou Ele investiu 70 reais O celular O uso do próprio pastor Para colocar lá Na transmissão O áudio vem da mesa Já existe uma mesa Digital para isso Ele já tinha O notebook comprado Ele investiu 70 reais Hoje Se você comprar Hoje Um X-Tudo Vai dar 30 3 X-Tudo Você já Está fazendo a transmissão Então assim Eu orientei Existem aplicativos Gratuitos Mas por que eu orientei Esse pago Porque Historicamente Pelo que eu pesquisei Até sugiro para você I de Igor I V de Valéria Cam de câmera I V Cam É um excelente aplicativo Dos que eu testei Foi o que eu Pude ver Que ele trava menos E funciona muito bem A versão paga Pode ser um começo Sim Colocar o celular E as vezes Não precisa de ter A mesa de som Pode ser o áudio da câmera Depois vai para O celular Para a mesa de som E assim por diante Nós temos vários Jeitos de ligar Meu Deus A internet está Com vários tutoriais Você vai pesquisando Vai vendo o que você tem já O importante é você Ver o que você tem Porque as vezes O Koss falou Não precisa comprar Nada de mais Uma pessoa Já tem uma mesa digital A maioria das vezes Não tem essa mesa digital Já que eu sou Muito patente Ah eu tenho Um 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 Apple Cara você já está muito bem Então vai com calma Que ali você consegue Fazer alguma coisa Ó Diogo Até desafiando Agora é um desafio Mais um para você Para de ser preguiçoso Cara Porque veja bem As vezes eu não Conheço ninguém Pergunto e não encontro Ninguém E você sabe Que você poderia ajudar De alguma forma Por que você não vai No YouTube Eu não sei fazer Vai no YouTube Escreve lá Transmissão de igreja Gente É gratuito A questão toda é É tempo né A gente as vezes Não quer dedicar Agora é fácil Ver um filme no Netflix né Netflix Facebook Agora Até no YouTube Para poder ver Algumas coisas Que você quer Mas aquilo que as vezes É importante Cara Eu vou te dizer uma coisa Diogo Eu não sei Quantas horas Que eu investi Pesquisando Sobre Som Desde que eu assumi O som da igreja E antes da pandemia mesmo E depois que eu comecei A pesquisar Sobre transmissão Foram horas e horas A noite Até eu cheguei aqui Antes de começar a transmissão Brinquei E falei que minha esposa Vai dormir Aí eu pego fone de ouvido Na cama Assim eu fico vendo Quietinho Para não atrapalhar ela E as vezes de 11 A 1 hora da manhã Só vendo o vídeo E tem uma vantagem Que o YouTube Deixa você acelerar O vídeo ainda né Aí eu coloco em vídeo Em 2 Rapidinho O vídeo de 1 hora Eu acabo em meia hora Então assim É tempo Eu acho que se Não tem ninguém Para te ajudar Procura o Diogo Procura eu Mas se você As vezes não conseguir Falar com a gente Cara YouTube YouTube Vamos investir tempo Dedicação E não ficar desanimado Não Bora trabalhar É só começar a fazer Quando a gente Começa a fazer Aparece um monte de gente Que eu não conhecia Por exemplo O Vitor Que é o outro rapaz Que me ajudou Nessa questão de áudio O pessoal entendeu O que aconteceu Eu tentei Subir Quem é Quem já assiste o canal Pegou esse dia aí Alguns podcasts Que foram até O do Felipe Guerreiro E teve dificuldade De subir ele Porque a gente fazia A gravação do áudio E o vídeo separado Que é ótimo É ótimo Você fazer isso Mas Para quem não tem tempo Como eu E já está na correria É ideal Que o som E o áudio Vessem junto Seria ótimo Hoje em dia É assim Glória a Deus Por isso Muito obrigado Senhor É para glorificar De pé a igreja Mas assim Quando você tem isso Quando você tem As duas coisas Diferentes Assim Pode acontecer O que aconteceu Comigo O que aconteceu Eu tive o problema De gravar estéreo Gravar tudo estéreo Num programa novo Que a gente estava Começando a trabalhar Com ele E quando a gente Sobe pro YouTube Estava com uma Hino Porque é dois canais Duas pessoas falando Estava subindo Duas vias Então O que eu tive que fazer Eu tinha que fazer Esses dois aqui E virar um só Isso Foram três pessoas Eu O Igor E o Vitor Para quebrar a cabeça Para conseguir acertar isso Então A gente conseguiu Conseguiu Depois de Umas três Três, quatro horas Eu falando com ele Falando com o Vitor E ali Naquela Bate-papa Até a gente chegar E conseguir E não se acha isso No YouTube Não se acha isso No YouTube Até pareci Você tem que gravar um vídeo O Vitor O Vitor O Vitor Sabe muita coisa Eu falei assim Vitor Por que você não faz Um canal sobre isso Cara Ah cara Preguiça Meu Deus Vitor Que amor de Deus Cara Uns negócios Que se não fosse Ele Você Eu tinha morrido Lí Porque eu Editei um vídeo De seis horas De edição Seis horas Edicando o vídeo Mescando Violão Foi exportar É o Felipe aqui Ele tocando Pô Fiz uma captação de áudio Top de linha Né Com ele Passou o cabo Fone de ouvido Coloquei pra ele aqui Nesse setup aqui Coloquei o fone de ouvido Pra ele Tocou lindamente O áudio perfeito Você viu lá Aí Sobe E vai o Vitor Eu falei Meu Deus Eu só descobri Depois que subiu o vídeo Estreou Cadê Não está sem áudio Não está na boa Eu falei Meu Deus E eu assisto Então A maioria Do meu Assiste O podcast No celular Então É o problema Do celular Essa questão De estéreo Mas na TV Eu assisto A maioria Das minhas coisas Na TV Como eu falei Sim Minha televisão É o YouTube Eu assisto Muita coisa no YouTube Então assisto Na TV E aí Na TV Ficando áudio Normalmente Mas O celular E essas coisas Gente Quando você vai fazendo Vai chegando mais gente Para te ajudar É muito bom A gente ir crescendo E aprendendo Se a gente está disposto A aprender Você vai deslanchar Com essa questão De som De equipamento Se você gosta Porque som tem que gostar Não tem Não E até para poder Mais um incentivo Para você Vamos falar um pouco Sobre o mercado de trabalho Vamos lá Na área de som Às vezes as pessoas Não sabem o que Querem fazer E às vezes a pessoa Gosta de mexer Em aumentar volume Baixar volume Existe oportunidade De trabalho Para quem mexe com som E não só No mercado de trabalho Secular Mas na igreja Muitas igrejas Hoje Estão percebendo Que Aí é o lado positivo E o lado negativo Infelizmente Porque nem todo mundo Quer se responsabilizar E aprender A mexer no som Algumas igrejas De médio e grande porte Elas estão Contratando pessoas Para ficar responsável Com o som Já pensou Se fosse você Ter a oportunidade De com seu conhecimento De abençoar uma igreja E ainda ser Abençoado por ela Financeiramente Ah poxa Eu gosto de tocar um violão Mas gosto de som também Faz um curso Pede ajuda Se especializa E talvez uma igreja ABC XYZ Pode te chamar E te remunerar E você ficar Já pensou Você ficar à disposição De uma igreja 100% Lógico Domingo Talvez sábado Mas Pensa assim A igreja não tem culto Segunda-feira de manhã Normalmente À tarde Você pode fazer Outras coisas No meio do caminho E ainda servir a igreja E ser remunerado Então É oportunidade Não é Roubar dinheiro Por favor Não É oportunidade Se a igreja pode te abençoar Então seja abençoado Agora Quem vai conseguir isso? Quem tiver o conhecimento Quem souber Quer investir tempo E assim por diante Então o som É algo assim Muito legal E é um mercado Que eu acho Pouco Pouco Não é pouco Ele é um mercado Que mantém tanta concorrência Contra algumas outras áreas Entendeu? Agora é claro Aí que é responsabilidade Uma coisa é a igreja E não é porque é pior Mas A igreja ali É uma comunidade É um local menor Agora imagina você Num show De uma banda famosa Mexendo no som Qualquer problema que dá Então a responsabilidade De quem mexe no som É grandiosa Mas ao mesmo tempo É gratificante Já pensou você? Vou no show Eu vou no levadão E eu vou ser a pessoa Que eu vou mexer no som dele Ele tem o técnico dele lá Mas eu vou estar lá do lado Ajudando o que for necessário Eu vou ser a pessoa Responsável do som Então eu acho Muito gratificante isso Eu sou apaixonado Com isso aí Vejo que Quanto mais você mexe Mais aparece um problema Aqui, um problema ali Eu vi ali Fiquei chateado Pra caramba Porque você gasta um tempo E os negócios não dão certo Você fica muito chateado Mas foi um aprendizado Entendeu? Pra vida toda E até agora Não vou soltar essa informação Essa informação vai ser pra depois A gente tá produzindo uns negócios aí A gente tá fazendo uma produção De outras coisas aí E isso me ajudou muito Porque agora Tô querendo fazer umas produções Lá e tal E aí Você me entende E aí Essa questão de produção Essa questão de estéreo E onda e tal Isso Nossa É nível hard Nível hard A questão de usar Pra igual a gente tá usando aqui Foi uma das primeiras coisas Porque quando ele chegou aqui Ele viu A gente tá usando a interface de algo Pra capital áudio pra vocês Quem não sabe sobre isso É um outro tipo de sistema Pra que o som saia limpo pra vocês E fazer algumas gravações Com um SPP E ser limpo Cara O nível de qualidade É você pegar um microfone desse Para com o violão na frente Toca Sai no nítido Tudo Até a paleta Se você bater no violão Aparece Então Tem coisas Que a gente Quando vai aprendendo A gente vai ficando mais desejoso De outras coisas Pegar um interface de áudio É algo simples Mas Ah tá E agora O que eu posso mais fazer Agora eu posso produzir Agora eu posso ajudar A outra pessoa Sabe o que é mais gratificante Quando Pelo menos comigo é assim Deu um trabalhão Mas quando eu olho pra trás Parece que passou tão rápido E você fala Uai Eu gastei tanto tempo assim Eu aprendi tanto assim E o conhecimento que eu tenho agora É tão maior do que eu tinha antes Que eu me sinto grato a Deus Por isso Fala cara Deus obrigado Porque pelo tempo investido Eu posso colher A gente planta E a gente colhe Então eu plantei ali Perdi um tempo de sono Um tempo de estar às vezes Fazendo alguma coisa Que eu queria tanto Mas ganhei em ver Que eu tinha um equipamento Que era de uma forma Depois comprei o melhor Depois comprei o melhor E você fala Oh Então acho que esse é o caminho E é uma parte que Quem tá assistindo Nem sabe né Isso aí Os bastidores De fazer isso aqui De fazer Uma gravação Seja na igreja Seja a gravação De você colocar um vídeo No Youtube É uma baita produção Mas assim A satisfação Sempre falo né Pra fechar esse assunto A satisfação Sempre É o resultado final Não do áudio E da imagem Mas da pessoa Procurar você Pedir uma oração Aceitar a Cristo Através da sua vida Porque você tá na frente Falando Assistir um podcast De chegar a esse momento Aqui E falar assim Não tem que entender Nada do que esses dois Estão falando Mas sabe que é algo Que vai ajudar Alguém E as pessoas Têm que entender Um pouco mais Sobre que Nada é descartar Nesse sentido De aprendizado A gente Gastou tempo Aqui nesse podcast Pra falar sobre algo Porque eu sei que tem Pra vocês irem Passar meu contato Pra você Eu quero abençoar Eu acho que Eu não tenho assim O desejo de fazer um canal De som Por exemplo Isso não tá no meu coração Mas eu não 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 Prendo a informação Então Se eu tiver tempo Não Mas posso dizer uma coisa No meu caso Não é nem tempo Eu não quero mesmo Assim Eu quero investir Eu entendo claramente Que minha Deus tem me levado Pro ministério pastoral Então até a guitarra Eu tenho um canal No youtube Que já faz meses Acho que anos Que eu não posto O vídeo nele Então De pouquinho em pouquinho Deus tem me levado Pra um outro caminho Entendeu E claro Comigo vai essa bagagem De conhecimento Que eu espero Assim Ser em Guaranhuns Ou em qualquer outra igreja Que eu esteja pastoreando Abençoando Eu quero beneficiar A igreja A comunidade Que eu faço parte Então Eu visualizo que Quem precisar de apoio Vai ser um prazer Ajudar no que for necessário Inicialmente Pelo contato Via whatsapp Ou telefone E depois Se for necessário A gente pode ir na igreja Pode ir Acho que Teologia Música e som São três Palavras Que fazem parte Da minha vida E eu quero Abençoar da forma Como for necessário Aqui no podcast Em qualquer lugar Pra fazer só mais um adendo A essa parte Que eu quase que esquecendo Pra você também Que ouviu tudo isso E pensa assim Ah não vou fazer Porque eu não gosto E a sua igreja Passa bastante dificuldade Com a questão financeira A live Pode te ajudar Tá bom Porque o youtube paga O youtube dá um dinheiro Dá a licença Então pode te ajudar Talvez você está passando Uma dificuldade E vai estar te ajudando A ir fazendo as lives E como a gente falou É muito fácil Entendeu Depende do seu setup Mas é muito fácil Transmitir Colocar lá Para as pessoas Verem E na medida Que você vai fazendo Uma hora vai gerar Uma dissenção Um dinheirinho E você vai ganhar E você vai ganhar em dó A sua igreja Vai ganhar em dó E vai te ajudar Você quer montar Uma salinha de criança Sim Quer comprar um equipamento Melhor Quer ajudar Algo ministério Você vai poder fazer isso Com as lives Entendeu Então Pensa nisso Vai te ajudar Tá bom Essa parte É benção Chegando Ao nosso final Ô gente Eu acho que A gente Abra 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 Vários pontos Que acho que São cruciais Para extrair Bastante De você E esse momento Aqui É aquele momento Em que a gente Tenta Extrair O mais Profundo Vamos ver Se É É só aquele registro Aquele RG Igual Não vai aparecer A imagem da minha esposa Dando homenagem Aqui não Igual o programa Igual o programa Da Eliane Não 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 recebi Essa imagem Mas pode Não sei A mãe fazendo Uma homenagem Meu filho Eu vou chorar Aqui não Por favor A gente Brincadeira Na edição Tudo pode acontecer Não sei Não sei Não me falaram A produção Não me falou nada Mas É mais Para extrair Essa questão O RG Do Igor Quem é ele Na essência Então Eu queria que Você Falasse Para a gente Algo que tem mais Que a gente Até fala Assim sempre Que tem mais Queimado No seu coração Para Para ministrar Para Colocar Para fora Para que as pessoas É Aquele negócio Que parece Que até chega Incomodar Nossa As pessoas Precisam Saber disso Eu preciso Falar disso Então Se tem algo Dentro do seu coração Nesse Nesse quesito Eu queria que você Colocasse para fora Para que a gente Pudesse Fechar Esse podcast Com Essa essência Eu tenho Eu sou Eu sou cristão Desde que nasci 32 anos Eu tenho 32 anos Que eu Meus pais Me levaram Para a igreja E eu estou Lá até hoje E Eu sou muito feliz Porque No meu desenvolvimento Cristão Muita coisa mudou Na minha cabeça Muitas ideias Que eu tinha Eu não tenho mais E Ideias que eu Tinha Continuo tendo E Uma coisa Que mudou muito Na minha vida Eu queria deixar isso Para você Que é o que talvez Me define hoje Como um cristão Primeiro Não abra mão Da sua santidade Em hipótese alguma Ela deve ser sempre Um alvo De perfeição Na sua vida E na sua vida Com Deus Momentos de oração Leitura da Bíblia Momentos de intimidade Com Deus É o que vão definir O que você é Na sociedade Às vezes a gente diz Que não ouve a voz de Deus É porque talvez Nós não estamos Próximos de Deus O suficiente Para poder Ouvir o que Ele quer dizer Segundo Olhar para as pessoas Como você olha Para você mesmo Isso é uma coisa Que mudou muito Na minha concepção Eu tinha uma concepção De perfeição cristã Muito grande Só que ao mesmo tempo Isso não acontecia Na minha vida Então eu pude aprender E tenho aprendido A olhar para as pessoas Como eu olho para mim E jamais julgá-las Jamais condená-las É claro A Bíblia traz Alguns aspectos Importantes Do que é pecado Mas olhar Que Deus É um Deus De misericórdia E quando alguém erra Não somos nós Que devemos julgar Mas devemos simplesmente Como a própria Bíblia diz Exortar E o exortar Muitas vezes É mal interpretado Exortar É animar É motivar E a gente acha Que o exortar É a Bíblia Na cabeça Então Essas duas Esses dois pilares Eu tenho muito Na minha vida Vida de santidade Não negocie isso Jamais Eu não creio Que eu possa perder A salvação Eu tenho A minha mitologia é essa Mas eu vivo Como se Eu fosse perdê-la Sabe Entenda Eu não quero Que você me interprete mal Mas entenda Eu vivo todos os dias Buscando Buscando a Deus Para que eu possa Cada dia estar mais perto dele Uma vida puritana Uma vida de pureza É isso que me define O que eu quero Para a minha vida E Olho para os meus irmãos A cada dia com amor Olhando para mim Ou seja Como é que eu quero me tratar Eu quero ter misericórdia de mim Então eu quero ter misericórdia deles também Eu acho que é Isso é o que Tem definido o Igor Ao longo dos anos E eu acho que vai melhorar Espero que melhore Nos próximos anos ainda mais Igor Muito obrigado Por sua presença aqui Amém Um prazer Te conhecer Desfrutar nesse momento Já me ajudou em off Sem a gente Se conhecer E Lógico que Esse momento aqui Já está eternizado No céu Graças a Deus A gente Fazer isso aqui Fazer o podcast E Conversar com pessoas Como eu sempre falo Às vezes A pessoa que vem aqui A gente sempre tem o intuito De abençoar A pessoa que está Lá nos assistindo Mas Eu sempre falo Que O primeiro a se abençoar Sou eu Que estou na sua frente Imagina Porque as vezes Cada dia é uma pessoa Diferente Cada hora é uma história Diferente E Você não sabe O que eu estou vivendo Eu não sei o que você está vivendo Mas talvez a sua palavra Foi Assim Bem forte pra mim Entendeu E hoje foi um dia desse Amém Eu precisava ouvir algumas coisas Que você falou aqui Amém Foi um ótimo Artista Em Interpretar aqui Que estou tranquilo Mas tomei algumas porradas Mas É com muita alegria Em te receber Amém Espero Que assim como o Agne Que ficou quase duas horas aqui Você também volte Uma próxima vez Vai ser um prazer Maravilhoso E aí eu também Fiquei bebendo ainda Uma visita lá A igreja de vocês Que agora Vem por três aqui Já foi intimado Já tem três Que passou por aqui É um prazer Precisar Conte com a gente É um prazer realmente Falar do amor de Deus Falar de música Sonho e teologia Então Se tiver aqui Pegar o cafezinho Que é bom Ou um churrasquinho Também Uma coisa assim A gente vai embora E vai embora Até Jesus voltar Eu gosto Gente Muito obrigado Por esse momento Aqui com vocês E até a próxima E quer falar alguma coisa Para o pessoal Para desejar alguma coisa Se inscreva no canal Não só assista Curta Curta Se inscreva Para apoiar Esse projeto Que tem abençoado vidas No mais Tamo junto É isso aí Deus abençoe a todos E até a próxima Até o próximo podcast Falou Fui